Salve, salve, galerinha! Tudo beleza? Bom, vamos para mais um episódio aqui do nosso modo carreira aí no Top Eleven, né? Com o Andorinha Futebol Clube, que vai mudar de nome, igual eu falei no vídeo passado. E hoje, simplesmente, vamos pegar aí o primeiro colocado, isso mesmo, o Plaza Malvinas aí, que vem dominando, seis pontos aí de diferença na frente, né? E contando com o jogo de hoje, faltam aí apenas quatro jogos para terminar a temporada, terminar o campeonato, nossa primeira temporada aí, estamos indo muito bem com o Andorinha. E antes da gente ir lá para o vídeo para ver o jogo aí, né? Ver as novidades aí, estádio aí ampliado, né? Nosso estádio aí, o Ninho da Andorinha passou por uma reforma aí, vocês vão ver como ficou o nosso querido Ninho da Andorinha. Mas, antes da gente ir lá, peço para você deixar aquele gosteizão, se inscrever no canal e acionar o sininho aí, para você ser notificado dos próximos vídeos, lives e tudo mais. Beleza? Bora lá para o vídeo! Vamos pegar aí o primeiro colocado, né? O Plaza Malvinas, um time que vem dando muito trabalho ali. A gente estava empatado, eles venceram a gente no primeiro jogo, na casa deles. Agora a gente vai jogar aqui na nossa casa e temos aí que sair com a vitória em cima deles. Atualmente essa é a situação aí, a gente está com seis pontos atrás aí do Plaza Malvinas, que é o líder, ambos com 22 jogos. E aqui o nosso estádio ficou pronto, galera. Só estou mexendo nos assentos aqui para chegar todas as construções do nível 1, né? Para a gente ampliar algumas outras coisas aí também, né? Nível 2, na verdade, se eu não me engano. Mas olha aí, agora que bancadinha coberta ali para a gente, ó. Capacidade aí para 7 mil lugares. Com esses assentos aí vai aumentar aí mais 1.500 lugares. Então vai para 8.500 lugares aí a capacidade do nosso Ninho da Andorinha. Esse vai ser o time que vai para jogo com destaque aqui para o chileno, né? Ignacio Villalon é o nome dele aí. 23 anos, é um zagueiro que a gente recém contratou aí para a nossa equipe. Bom, o último jogo que a gente trouxe em vídeo aí foi contra o RCD Aberdara, onde a gente venceu por 4x0. E o jogo que teve depois aí do vídeo, foi apenas um, foi contra o Isna, onde a gente venceu aí por 5x0. Destaque aí para o Verón, que meteu 3 gols. Nosso ponto é direito. Está jogando muito aí o Verón. E aqui o jogo de hoje, contra o Plaza Malvinas. Aqui no plantel dá para a gente ver aqui que eles têm a melhor defesa. Com 92%, a gente tem o melhor meio campo. Nosso meio campo está muito bom. E temos também o melhor ataque, né? Mas eles têm mais vitória aí. Nos jogos e tudo mais, eles estão dominando, né? É por isso que eles estão aí em primeiro. Olha o ninho da Andorinha aí, já reformado. Onde vai receber essas duas grandes equipes. O primeiro colocado e nós aí, o segundo colocado, o Andorinha Futebol Clube. Aí as equipes que vão para jogo, os jogadores que vão para campo. Rola a bola e começa o jogo. Já uma falta ali para o Shudakov bater. Bateu ali na barreira ali o Shudakov. Benítez acaba tomando aí o cartão amarelo do Plaza Malvinas. Mano, eu vou mandar aqui, vamos matar aqui, velho. Vem para cima o Plaza Malvinas. Fecha ali a zaga, bola com o Verón. Sai tocando ali o Andorinha. Vai ser muito bacana jogar esse jogo aí com 3D, né? Que vai sair, já está sendo testado aí. Pelo que eu vi os vídeos ali, muito top, muito top mesmo. Olha a batida para o gol, passa perto ali e o Martins estava nela. Cartão amarelo aí para o Ravalques. O francês Ravalques acaba tomando amarelo. Shudakov. Passe errado ali do Ravalques. Tenta cercar ali o Diaz. Cerca o Latera, vem para cima. Vem chegando a batida para o gol e o gol. Gol do Ledor. Falha grotesca aí do Ravalques. Ravalques não, perdão. Falha do Garcia. Vem para cima o Andorinha, vem tocando com o Verón. Tira ali a zaga. Pô, mano. Está ofensiva. Vamos pelos dois lados. Pelo meio está complicado. 1x0 já para a equipe do Plaza Malvinas. Micas. Geron. Milalom. É, galera. Não sei o que fazer, hein. Vamos trabalhar aqui a defesa, né. Eu não sei direito como funcionam essas coisas. Vem com o Ravalques. Mambarga. Olha o cruzamento. Bola com o Dias. Levou para a ponta. Olha o cruzamento. Não chega ali. O Guiborru. Excelente nota ali para o Verón. Último jogo. Ficou 2x1 para o Plaza Malvinas. No último segundo de jogo. Uma falta para eles. Eles acabaram tomando a frente do placar. Que vinha 1x1. Ledor. Tira ali a zaga. É, vai sair uma bend, mano. Garcia. Segundo tempo eu vou vir com dois volantes, galerinha. Está abrindo muito espaço aí para o time dele. Um volante só. Lima Azul. Ravalques. Pugiborru. Tira ali a zaga. A zaga é muito boa. Muito poderosa a zaga do Plaza Malvinas. Fim do primeiro tempo. Galera, não sei se é uma boa, velho. A gente tirar uma bend. E colocar o Gap 9, né. Eu vou colocar o Gap 9. Aqui como volante, velho. A gente vai jogar com dois volantes. Mano, vai ter que ser assim. Apenas pela ponta direita. Vamos ver o que vai dar. Testar nessa formação louca. Rola a bola e começa o jogo. Aí o Gap 9. Acabou entrando aí no lugar do Mabend. E o Andorinha Futebol Clube reforça aí com o volante. E Lalon. Jeron. Vamos colocar muito ofensiva. Vamos para cima dos caras, mano. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. O problema aí é o contra-ataque, né. Bola na área. O cruzamento. Não soca. Bola para o Chudakov. A batida dá falta. Para fora. Aí o Chudakov. Ah, Gap 9. O cara acabou de entrar e machuca, cara. Que joguinho. Mas sem vergonha, mano. Ah, não, cara. Ah, não, mano. Que sacanagem isso aí, hein, velho. Pô, velho. Vai ter que colocar esse DC aqui, mano. O roster. Pô, mano. Que sacanagem, cara. E o gol do empate. A gente acabou perdendo aí o gol do empate. E borrou empata o jogo. Pô, mano. O cara acabou de entrar e machuca, velho. Sacanagem, hein. Aí o Horsten no lugar do Gap 9. Que borrou. Horsten. Mambarga. Cruzamento. Tira ali. Mambarga. Ravaux. A gente acabou não vendo o gol ali. Tava mexendo ali, trocando jogadores. Cruzamento. Tirou ali a zaga do Plaza Malvinas. Mambarga. Garcia. Garcia. Sai com o Horsten. É o Horsten, velho. Jogando com os pés, mano. Verão. Pendi borrou. Era pro Chudakó. Fica ali com o Nikas. Benítez. Cara, olha essa jogadinha, velho. Muito, muito... Nós conseguimos tirar ali a nossa zaga, mano. O cara passa correndo. Parece futsal, velho. No meio de todo mundo ali. Cruzamento. Tira ali a zaga. Agora eles estão vindo pra cima. Desde ofensivo. Acho que eu vou colocar normal, mano. Chudakó. Mambarga. Vem chegando a durinha. Olha o passe pro Guimorru pra fora. Que que é isso? Pede um gol feito, Guimorru. Vem perdendo muitos gols aí o Guimorru. Ao longo da temporada. Vem com ele. Foi desarmado ali pelo Camisa 13. Meu pai do céu. Cara a cara o Guimorru perde um gol. Jogando Missagia. Meu Deus. Cerca ali o Chudakó. Verão. Cerca ali o Verão, na verdade, né? Tira essa bola daí. Boa. Boa, Missagia. Fim de jogo. Tudo igual. Um a um. No último jogo. Tava desse jeito também no finalzinho. No último lance. Uma falta ali. Pra equipe do Plaza Malvinas. Onde eles acabaram fazendo o gol. Posse de bola aí. 57% nosso. Olha os chutes a gol. 13 contra 11, cara. Chutou muito a gol os dois times. Chutes pra fora ali, na verdade, né? E o gol ali, acertando o gol, foi 6 contra 9. Eles atacaram bem, né? Vamos agradecer aqui o Carlin. Sempre fortalece a gente aí, torcendo. E aqui as notas aí dos jogadores, né? No destaque ali, Guibohu, 7.8. E o Dias também jogou muito nosso lateral. 7.8. Amanhã a gente pega o Manchester United, que vem de duas derrotas. E a liga permanece aí do mesmo jeito. 6 pontos de diferença. Faltam aí 3 jogos pra tá terminando a temporada. A gente tem chances, né? Mas o Plaza Malvinas depende apenas deles mesmos aí, né? De não tropeçar, não cair. Porque eles precisam perder 2 jogos aí pra gente empatar com eles, né? E perder os 3 jogos pra gente... E a gente vencer os 3 pra ser campeão. Então, situação ficou complicada aí. Mas pelo primeiro ano que a gente tá participando, jogando aqui o Top Level, o seu aventureiro, um jogo novo pra mim, tudo novo aqui pra mim. A gente foi até bem. Foi legal aí. A gente ficou alguns jogos aí na primeira posição. Depois o Malvinas passou, ficou empatado depois. E aí, agora eles abriam essa vantagem de 6 pontos. Vamos pegar ali o United, né? Que tá na quarta posição, classificando aí pra Liga dos Campeões. E embaixo ali, o Beneficente, que tá com 7 pontos atrás do United. É quase a situação parecida com a gente, né? A diferença é que ele tá com um pontinho a mais. Eles precisam vencer os 3 jogos e o United perder aí... Os 3 jogos pra o Beneficente ali conseguir passar a lixa e tomar a quarta posição, né? Então tá bem dizer aí, a gente já... Nós já estamos classificados aí pra Liga dos Campeões. Então, próxima temporada, estamos aí na Liga dos Campeões. Empatamos aí, galera! Infelizmente. Infelizmente a gente empatou. Se a gente tivesse vencido aí, ia aumentar muito a nossa chance aí de pegar a ponta da tabela ali novamente, né? E pegar a liderança ali do campeonato. Mas agora são 6 pontos aí, faltam apenas 3 jogos, né? E o Malvinas aí tá vindo muito bem. Eles precisam cagar muito aí pra tropeçar, né, velho? Tropeçar e acabar aí perdendo o título, né? Porque tá com a mão na taça aí, bem. 16 pontos aí de vantagem. E faltando aí apenas 3 jogos. Vocês viram aí também o nosso ninho da Andorinha aí. Foi ampliado. Vai caber mais torcedores aí. Aos poucos o nosso clube aí, o Andorinha, vai crescendo. Vai pegando forma. E vai mudar de nome, né? Igual eu falei no vídeo passado. O próximo vídeo aí vai ser essa semana ainda, né? Porque faltam 3 jogos, então faltam 3 dias, né? Contando a partir de amanhã. Eu vou escolher aí, vou ver qual jogo a gente vai trazer. Provavelmente talvez aí o último jogo aí pra encerrar a temporada. E antes da gente ir embora aqui, se despedir. Quero agradecer todo mundo que assistiu o vídeo. E também pedir pra você deixar aquele likezão pra fortalecer. Ajuda muito, muito mesmo o canal. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu o vídeo. Todo mundo que sempre fortalece. A galera aí do Top Eleven, a galerinha do FIFA também, que tá assistindo aí, tá curtindo. E vão curtindo ainda muito mais aí quando sair o 3D, né? Que já tá sendo testado aí e tudo mais. Tem alguns vídeos aí rolando aí. Inclusive o Paiva lá, que é o monstro aqui do Top Eleven, gigante. Cara muito gente boa, muito humilde aí. Deu a dica pra gente usar aqui no emulador aqui, né? Baixar diretamente pelo aplicativo da Microsoft, né? O Top Eleven ficou 10, melhorou muito a qualidade aqui pra gente. Da captura de tela e tudo mais. Agradecer muito ele aí. E vejam os vídeos dele. Ele fez um vídeo mostrando aí o 3D, como tá funcionando. Beleza? Então é isso galera. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Fique com Deus e até a próxima.